E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas a memória Você foi importante demais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante e mais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente, candela, caju, bora sim, gente! Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu pra não ficar carente Na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo, exceto o meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fude eu, que meia língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fude eu, que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu pra não ficar carente Na verdade eu, que meia língua com um beijo seu Na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo, exceto o meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Canta! Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fude eu, que meia língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Fude eu, que meia língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fude eu, que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu Fude eu, que meia língua com um beijo seu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando xix Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Da barra do teu se livre Tá solteiro tomando uísque Ou tá namorando tomando chifre É! O bovinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei e foi no litrão Se eu ver o problema é meu Se eu ver o problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Do que tá namorando Da barra do teu se livre O bovinho pra querer cuidar da minha vida Do que tá namorando Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei e foi no litrão Se eu ver o problema é meu Do que tá namorando Do que tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Do que tá namorando Tomando uísque Do que tá namorando Do que tá namorando Do que tá namorando Do que tá namorando Deu se livre Chama, aperta, arroja, vai! No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da transe escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu peixe E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Foi estranho No calor da transe escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu peixe Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu peixe Ela não quer ser o seu amante A sua segunda opção Ter que engolir o meu ciúme Sumir ou me assumir Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme Sumir ou me assumir Sumir ou me assumir Sofre de lá que eu canto de cá, chega o Jair Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Por quê? Porque te amo demais Quando a gente manda o outro embora e se arrepende Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Aquele amor ficou pra trás E assim mesmo eu vou sofrer 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 Eu fui mais uma vez Eu fui mais uma vítima Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada Que tanto iludir ela não é, mas é primária Alô, polícia Vem dessa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheiro de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô, polícia Vem dessa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheiro de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Chama! É pra encher o copo e derramar a caju Unha Prime, primeira edição E mais uma vez ela feriu outro soldado Tentei-se uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada Que tanto iludir ela não é, deixa, deixa Alô, polícia Vem dessa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheiro de bebida Oh, seu polícia Alô, polícia Vem dessa mulher que acabou com minha vida Oh, seu polícia, eu quero justiça Chama! Alô, polícia Vem dessa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheiro de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Chama! Vida Produções, Júnior Produções Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me empreendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me empreendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar Eu juro te amar Quero ser condenado E no lugar das aliança E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia uma solicitação O seu orgulho O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai do jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Canta! Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar Você vai recair Você vai recair E vai voltar pra mim Volta, você volta E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Deixa até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Chama, aperta Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Não é que eu queira procurar culpado Por estar no fundo do porão Essa culpa eu não carrego não A culpa é dela se hoje estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo Essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Oh, 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 oh A culpa é delas e hoje estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas, a lágrima escorrendo Essa saudade que não passa E a desgamada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o pígado encharcado no álcool Diga, filma aí pra todo mundo ver, Aracaju! O que essa desgamada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma aí pra todo mundo ver Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma aí pra todo mundo ver O que essa desgamada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Pedaços por pedaços o meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu junto Eu vou colar de novo e tentar refazer Eu não tenho que acupar, eu não sei A minha espécie é te ver Pedaços por pedaços o meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu junto Caco por caco Eu vou colar de novo e tentar refazer Se eu não conseguir a culpada é você Da minha tristeza e desse meu Meu fracasso Meu fracasso Nunca diga que esqueceu um grande amor E diga apenas que consegue falar nele sem chorar Pois um verdadeiro amor é inesquecível Pra quem ama é impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado que no peito ainda tem E quando a gente faz amor E quando a gente faz amor Com um pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido A vida já não tem sentido E acaba sem ninguém E aí? Pra que viver Sufocando o coração? Sufocando o coração E nem o que pode ser Pra que fingir E dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Em 2015 Fui ruim namorador mesmo Mas começando a namorar Com uma menina E apaixonada por outra Na hora que eu tava fazendo aquele negócio lá Eu só pensava na outra Eu digo que eu tô sendo errado Eu tô fazendo algo de errado Tô fazendo amor com uma Pensando na outra Mas Quando o amor tá dentro do peito A gente não consegue disfarçar Tem muita gente que finge Mas no fundo, no fundo Você não tá presente Naquele ato Você tá viajando Pensando naquele amor Naquela pessoa Que você tanto esperava Tá fazendo amor ali com ela E é algo muito difícil Dá prazer Mas decepciona Ao mesmo tempo Ouça a letra dessa música Nunca diga Que esqueceu Um grande amor Diga E diga apenas Que consegue Falar nele Sem chorar Pois um verdadeiro amor É inesquecível Pra quem ama É impossível É impossível Quando vejo Quando vejo Uma lágrima No olhar São lembranças De um passado Que no peito Ainda tem Olha o que eu vivi E quando a gente Faz amor Com um pensamento Em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido Pra que viver Mergulhado em ilusão Vivendo de qualquer jeito Pra que E dizer que acabou Se no fundo Se no fundo Aquele amor Ainda mora No seu peito Pra que viver Mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir E dizer que acabou Se no fundo Se no fundo Aquele amor Ainda mora No seu No seu Peito Ela me ligou Desesperada Dizendo que já tem Mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordou Enjoada Não chora Isso é motivo Pra sorrir Fui homem Pra fazer Também sou Pra subir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor De uma família Se confirmar Boto meu paredão Na ripa Faz o teste De farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você Abortar Olha a crise aí Do tema Não chora Isso é motivo Pra sorrir Fui homem Pra fazer Também sou Pra subir Sei que sou novo Sou curtidor Mas troco Tudo isso Pelo amor De uma família Se confirmar Boto meu paredão Na ripa Diga Faz o teste De farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz o teste De farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Arrocha Aperta Chama Bora Aracaju Faz o teste De farmácia E beber Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você Abortar Bota a cachaça Pro povo aí Paulo Dupida Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade De te ver De beijar sua boca E dormir De conchinha Sem roupa E para Dei Tchau 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 O que é isso?